As melhores estratégias ativas de estudos que multiplicarão a sua recordação. Fala estudante, tudo bom? Aqui o Adriano, seu treinador de estudos. E aqui a gente começa a nova série aqui da academia. Nessa série eu tenho três objetivos principais. O primeiro deles é te apresentar o conceito de metacognição. Então, sabendo esse conceito você vai ter uma visão diferente tanto dos vídeos lá do canal do YouTube, tanto das próximas séries que você vai acompanhar aqui na academia. Com esse conceito em mente, no decorrer dessa série mesmo, você vai entender uma forma de aplicar a metacognição para que você consiga ativamente multiplicar a forma, ou melhor, multiplicar a sua recordação. O segundo objetivo é que eu vou conseguir te passar uma fórmula ativa que, sendo utilizada, você vai conseguir entender melhor o que você está estudando e reter essa informação por muito mais tempo e, às vezes, você nem vai precisar olhar novamente as suas anotações usando, se você usar, essa fórmula. E o meu terceiro e último objetivo é que você, entendendo os três passos que compõem essa fórmula, você consiga abstrair, ou melhor, consiga utilizar essa estratégia para vários outros estudos. Ah, eu estou estudando Direito Empresarial. Dá para usar lá? Dá. Eu estou estudando Programação. Na última live que eu tive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, me perguntaram sobre Programação. Dá para usar essa estratégia em Programação. Eu estou aprendendo um novo idioma. Eu estou estudando um novo idioma. Dá para utilizar. Porque aqui a gente está falando de metacognição. Você vai entender isso lá na primeira aula. Maravilha? E o melhor de tudo é que essa aula é acompanhada por um documento que eu preparei para você colocar em prática, com uma espécie de checklist que você vai conseguir, ao final do curso, saber imprimir esse documento é essencial, para que toda vez que você vai iniciar uma sessão de estudos, você utiliza esse checklist. Outra coisa interessante é que no final de cada aula vai ter exercícios de fixação. Que se você já for um estudante um pouco mais presente nesse mundo do aprendizado acelerado, você pode utilizar essas mesmas perguntas na frente do seu flashcard. Não se preocupe, se você não sabe nem o que é um flashcard, eu vou fazer uma série sobre flashcards. No final das contas, o objetivo de cada série aqui da academia é a mesma. É que você pegue essa nova estratégia e a coloque em prática, colhendo os resultados no seu próprio desenvolvimento. Anteriormente em outros vídeos, eu sempre falo que vem comigo, pegue a sua caneta ou o seu Evernote ou o seu X-Mind. Mas eu li recentemente algumas pesquisas que indicam que se você anotar na mão, a retenção tende a ser maior do que se você simplesmente digitar-se. Ok? Eu ainda vou fazer algum conteúdo sobre isso para te explicar melhor como funciona, mas a ideia aqui é pegue o seu A4, pegue o seu caderno e anote as informações relevantes. Lembre-se de imprimir o PDF, lembre-se de imprimir esse documento final e que se comece essa jornada. Vem comigo! Fala estudante! Então, você acabou de assistir a primeira aula, a aula de introdução dessa nova série lá da Academia do Autodidata. Nessa série, o foco dela é resolver um problema que vocês mandaram para mim. E que problema que é esse? Você estuda, você anota, você registra a informação no papel, você até vai para a aula, você até entende no momento que está estudando, mas ela, a informação, não fica na sua cabeça. Você não consegue se lembrar, não consegue recordar. Então, eu tentei desenvolver, e eu diria que eu consegui, uma estratégia que você consegue aplicar, e em menos de uma semana, as anotações que você for fazer, vão ganhar um potencial muito maior. Por quê? Porque a forma como você faz as suas anotações, e a forma como você estuda, se ela for bem estruturada e estratégica, você vai codificar, você vai pegar essa informação, e é como se fosse uma linguagem de programação mesmo. A forma como você codifica ela na sua memória de longo prazo, influencia, claramente, se você vai se lembrar dela ou não. Então, essa série, ela tem nove episódios, e está lá disponível, a partir do dia 25, às nove da manhã, ela será lançada lá dentro da Academia do Autodidata. Se você quiser aproveitar a oferta de lançamento desse treinamento, e consumir os outros treinamentos que eu ainda tenho lá dentro da Academia, você tem acesso a todos eles assim que você entrar, você pode aproveitar essa oferta clicando no link aqui na descrição. Até o próximo vídeo.